permanecer aberta, a luz tem que ser paga, o aluguel tem que ser pago, a água tem que ser paga o pastor precisa botar gasolina pra ir na tua casa, orar pro teu filho quando ele está doente, meu irmão aleluia, quero ver você glorificando agora, meu irmão amém a palavra do Senhor diz, Malaquias 3.10, abra a palavra de Deus aí terceiro conselho pra alguém ser próspero é fidelidade e hoje eu estou aqui pra desmascarar Satanás e toda mentira que ele plantou no seu coração, vai ser arrancado fora em nome de Jesus diga amém, vamos lá, Malaquias Malaquias 3 no versículo 10 você que está em casa nos assistindo, prepara o seu coração pra receber a verdade da palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala, hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho, o que que a Bíblia fala sobre dismo e sobre oferta porque tem muito disque disque aí, mas a gente tem que ver o que que a palavra de Deus fala né, muitas pessoas julgam, falam sem saber o que que são essas coisas amém, Malaquias 3.10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha maior a bastança versículo 11 por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo não vos será estéreo diz o Senhor dos exércitos e todas as nações vos chamarão bem-aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos exércitos e aqui no versículo 8 diz assim versículo 8 roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas amém então diz-me uma coisa bíblica nós aqui da igreja nós não obrigamos ninguém a dizimar eu e a pastora nós vamos visitar as pessoas aqui sendo elas dizimistas ou não eu vou lá na tua casa orar por você te aconselhar você sendo dizimista ou não mas se você quer prosperar você precisa ouvir o que a palavra de Deus fala amém qual é que é o primeiro passo? querer o segundo é ouvir então a Bíblia diz que aquele que é um dizimista fiel aquele que é um ofertante fiel Deus ele abençoa a sua vida financeira diga amém roubará o homem a Deus em que as pessoas roubam a Deus? no dízimo e na oferta ao sábado o que que Satanás faz? faz com que as pessoas olhem para o 10% que o dízimo é 10% do salário que a pessoa ganha faz a pessoa ficar tão preocupada com aqueles 10% meu Deus esses 10% é a pessoa que ganha 654 reais né ela fica olhando para aqueles 64 ali né e diz meu Deus 64 reais eu posso fazer tanta coisa e ela se esquece de olhar para os 90% que Deus deu para ela administradamente da melhor maneira possível o que que Satanás faz? ele muda o foco das coisas faz a pessoa olhar para o 10% e esquecer dos 90% meu irmão com 90% você pode se tornar um grande homem respeitado nessa cidade dando aquilo que é de Deus e administrando aquilo que é seu amém eu estava falando hoje com uma pessoa no curso de batismo e ela disse pastor quando eu vim na igreja né eu tinha um familiar que estava muito doente eu vim para a igreja eu fiz um propósito com o Senhor de 7 dias aqui na igreja no sétimo dia o meu familiar estava curado estava hospitalizado ficou curado foi gasto um horror de dinheiro com medicina com médico com remédio com hospital com tudo e no meu coração fiz um propósito de ser uma dizimista antes mesmo de batizar e os meus familiares me perguntaram mas diz uma coisa é bom ir na igreja né mas esse negócio do diz tu vai lá dando dinheiro ela disse olha não tenho falta de nada esse dinheiro antes eu gastava em remédios antes ia fora era a luz que era muito alta era o alimento que parece que sumia dos armários hoje está sobrando na minha vida é a benção de Deus amém a pessoa que faz um propósito com Deus a pessoa que é um dizimista da igreja ela está ajudando a manter o evangelho ser pregado meu irmão você que é um dizimista dessa igreja eu quero que você alegre o teu coração porque é através do teu dizim que as portas dessa igreja estão abertas no centro de lajeado e milhares de pessoas tem passado aqui na frente muitos tem sido alcançados através do evangelho que é pregado aqui neste lugar e você faz parte disso ou seja Deus vai te recompensar meu irmão a maior recompensa é de Deus nós temos o testemunho da irmã Noêmia Deus chamou ela em casa Deus disse para ela tu é uma escolhida tu é escolhida para mim e ela saiu de casa subiu na bis dela botou o filho na garupa e disse vamos para a igreja Deus vai nos mostrar onde é para nós entrar eles pararam na frente da sinaleira e Deus disse olha para o lado ela olhou e Deus disse é aqui que tu tem que ficar e ela entrou na igreja amados e Deus transformou a vida dessa mulher eu quero dizer meu amado que se ela está aqui se o seu filho está aqui se é todos esses visitantes que ela está trazendo estão na igreja hoje também é fruto de você que tem sido um dizemista fiel então receba a benção de Deus na tua vida também meu irmão porque essa porta está aberta através disso amém nós temos que aprender amados para nós poder envergonhar satanás 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 veio para matar roubar e destruir e muitas pessoas estão enganadas muitas pessoas não sabem o que que significa muitas pessoas às vezes até falam sem saber glória a Deus porque você está aqui hoje ouvindo a palavra dele e hoje você pode tomar sua decisão você não é obrigado hoje você pode tomar sua decisão e fazer um propósito com Deus e Senhor eu quero ser fiel eu quero ser um dizimista fiel eu quero prosperar Deus eu já estou trabalhando Deus eu já estou administrando bem mas agora eu quero ser fiel então a benção vai ser completa amém quantas pessoas que estão aqui hoje são dizimistas fiéis e tem visto a benção de Deus na sua vida fica de pé para glorificar o Senhor vamos lá aplauda o Senhor Jesus olha só amém todas essas pessoas fique à vontade pode sentar Deus repreende aquilo que vem tragar aquilo que é teu meu irmão quando a comida desaparece quando o dinheiro desaparece quando o gás gasta muito isso é você que está fazendo ou é o diabo que está querendo roubar satanás Deus quer multiplicar a farinha da tua panela e o azeite da tua botija a minha esposa é uma excelente cozinheira vocês podem ver né meu irmão o gás lá em casa dura seis meses no mínimo quanto durou o último? oito né oito meses cozinhando todo dia fazendo comidinha para o teu pastor aqui está com saúde o que é isso? é provisão de Deus tem gente que parece que deixa 24 horas vazando o negócio amém Deus quer prosperar a tua vida quando eu e minha esposa temos o projeto nós vamos comprar um móvel nós vamos comprar alguma coisa nós vamos viajar nós primeiro oramos ao Senhor nós nunca fechamos um negócio sem orar a Deus porque Deus sempre tem algo especial preparado para nós e nós temos que estar sensíveis amém? então o dízimo ele representa a obediência ao Senhor né? assim como a árvore que estava lá no jardim Deus disse ó tu pode comer de todas essas árvores mas essa tu não toca essa é minha pastor Deus precisa de dinheiro não Deus é o dono do ouro da prata mas para a obra de Deus permanecer funcionando aqui na terra é preciso dizimar e ofertar a casa de Deus e a benção do Senhor vem sobre a nossa vida e a multiplicação pastor como é que ela vem? o que que diz aqui? dízimos e as ofertas alçadas quantos que são ofertantes da igreja? levante a mão você que contribui de todo o seu coração amém através disso que vem a prosperidade você faz um propósito com Deus né? para a colocação do forro você vem e dá tua oferta você ajuda meu irmão isso traz a multiplicação do teu dinheiro amém? vem através das ofertas mas a palavra de Deus vai um pouquinho mais além diz a oferta alçada o que que é uma oferta alçada? hã? separada não é aquela coisa assim eu fui na padaria sobrou umas moedinhas só vou levar na igreja vou levar lá pro pastor misericórdia meu irmão Deus não precisa de esmola não o que que nós vamos separar? nós vamos separar uma oferta alçada algo que nós vamos separar vou dizer olha eu vou dar quatro metros de forro eu vou dar dois metros e oitenta reais eu separei algo algo que algo que iria me faltar mas eu estou fazendo uma prova com Deus algo que eu vou sentir não é uma oferta que sobrou que restou ali não algo que eu separei pra Deus uma oferta amém? e o que que essa oferta traz? a multiplicação da minha vida o dízimo ele é a proteção da saúde dos bens da casa o filhinho a filhinha pra ir e voltar a insegurança o dízimo é a proteção de Deus e a oferta traz a multiplicação financeira na vida da gente aquele negócio que você fecha e você ganha um baita de um lucro aquela porta de emprego o aumento do salário o dinheiro que começa a sobrar o presente que você ganha a herança que você não sabia olha meu irmão eu não sei como Deus vai te abençoar mas eu posso te garantir que Ele vai nosso Deus Ele opera milagres o Deus impossível o que que Jesus falou para os seus discípulos os discípulos chegaram pra Jesus oh Jesus estão cobrando os nossos impostos Jesus disse vai lá pega o peixe da boca do peixe saiu o dinheiro o que que Jesus disse vai lá e paga os meus impostos e os teus impostos dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus o homem e a mulher de Deus ele precisa ser um exemplo de fidelidade com os seus impostos precisa dar a César o que é de César amém se você está pagando imposto alto é porque está entrando bastante então dá uma glória a Deus meu irmão não vai te faltar nada amém dá a César o que é de César vai pagar o leão lá vai meu irmão nome de Jesus Deus vai te dar muito mais dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus Jesus disse então o que Jesus estava falando vai lá paga os impostos mas agora também devolve o nosso dízimo que é de Deus dá o que é de Deus e dá o que é de César e a prosperidade está sobre a tua vida quem recebe levanta a mão dá uma glória a Deus aplauda o Senhor Jesus amém essa é uma palavra de Deus para a sua vida então vamos colocar em prática esses três conselhos trabalhar administrar bem e ser fiel fidelidade também é uma chave da prosperidade quero aproveitar a ocasião para convidar você mulher que está nos assistindo quero desejar parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher agora é dia 8 de março e nós aqui em Lajado na Igreja do Evangelho Quadriangular na Avenida Benjamin Constant no centro de Lajado nós vamos ter um culto especial para as mulheres é o culto rosa e eu quero convidar você que está nos assistindo para se fazer presente quinta-feira agora dia 8 de março a partir das 19h30 nós vamos ter o culto rosa vai ser um culto especial para as mulheres muitas brincadeiras atividades palestras tudo voltado para o público feminino e também após o culto rosa vai ter uma confraternização um churrasco especial para as mulheres então venha traga suas amigas todas as mulheres a mãe a filha a tia a sogra convida todo mundo e venha participar do culto rosa e agora vamos falar com Deus vamos orar você que está aí nos assistindo feche os seus olhos entra na presença de Deus e vamos falar com Deus pai querido pai amado muito obrigado por mais um programa o tempo de Deus Senhor que cada um que está nos assistindo realmente possa viver a Deus as maravilhas de estar no tempo de Deus ó Deus em nome de Jesus entra dentro de cada lar agora entra dentro agora Senhor desta casa desta pessoa que está nos assistindo deste pai de família desta mãe de família Deus que ouviu esta palavra e foi tocado por ti em nome de Jesus ajuda Espírito Santo esta pessoa a colocar em prática esses três conselhos para que ela possa obter a prosperidade a verdadeira prosperidade que somente o Senhor tem poder para dar Deus eu já peço uma benção especial para todas as mulheres que estão nos assistindo ó pai dê sabedoria para elas como mães como esposas ó Deus como jovens estudantes trabalhadoras em nome de Jesus ó Deus dê saúde dê sabedoria para Deus organizar a sua vida para ter uma vida de sucesso para ter uma vida profissional de sucesso uma vida sentimental Deus cura as mágoas ó Deus cura as feridas do coração em nome de Jesus Deus que esta mulher possa ter o seu coração aberto para receber amor e para dar amor em nome de Jesus abençoe cada um que está nos assistindo nesta hora trazendo o Senhor a cura prosperidade alegria a paz dentro deste lar dentro dessa família e